Hoje no Está Escrito, um programa sobre saúde e alimentação, com o nosso convidado especial, o Dr. Veriato Ferreira. Espero que você fique conosco. Nós voltaremos dentro de alguns minutos. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus. A Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo, está escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Bem-vindos, nossos telespectadores. Eu sei que quando vocês veem a comida aqui na mesa, já sabem que o Dr. Veriato está aqui conosco. Bem-vindo, Dr. Veriato. Obrigado. Obrigado, professor. Bem, as compras foram feitas, aqui está a alimentação, né? Está aqui tudo, está aqui tudo. Então não está cozinhado, né? É, não está cozinhado ainda. A comida está aqui, o Dr. está aqui, só falta agora só uns conselhos para nós. Sim, sim, sim. Hoje nós gostaríamos de continuar nesta série, estamos falando sobre alimentação, né? Falar sobre proteína, né? Sim. Então quem sabe nesse programa, algumas perguntas seriam o que é proteína? O que é que ela faz para o nosso corpo? O que é que é necessário? Onde é que nós podemos encontrar proteína? Porque essa é uma da, quem sabe, um dos mitos, né, da controvérsia entre vegetarianismo e aquele que come carne, né? Muitas pessoas dizem, ah, não, para ser vegetarista, você precisa da carne para a proteína. Mas eu creio que isso não é verdade. Não, não é verdade. E hoje nós vamos falar sobre isso hoje. Então, quem sabe o senhor podia começar explicando o que é proteína e o que é que ela faz para o nosso corpo. Por que é que é necessária a proteína para nós? Bem, realmente é um mito, pastor Bill. Isto é um mito que já começou há mais de 150 anos. Quando houve uns investigadores que, pronto, os primeiros investigadores que isolaram a proteína e estavam a estudar mineiros na Alemanha, e eles chegaram à conclusão de que um homem mineiro precisava cerca de 200 gramas de proteína por dia. Ora, isso não é verdade. Isso não é verdade e hoje a Organização Mundial de Saúde recomenda cerca de 60 gramas, 60 a 70 gramas para um homem por dia de proteína. Para um homem, também, portanto, um peso normal. Tão normal. Sim, sim. E então, mas ficou esse mito. Porque as pessoas hoje pensam que é precisa muita proteína para sermos saudáveis. Não é verdade. Muita proteína, pelo contrário, até pode causar prejuízos ao corpo, pode ser prejudicial, e que, portanto, não é bom. Mas o que é que é proteína? E para que nós precisamos de proteína? Proteína é um nutriente muito essencial para o corpo. Por exemplo, o nosso músculo é composto essencialmente por proteína. E hoje sabe-se que quem faz bodybuilding, quem faz musculação, bebe aquelas bebidas de proteína para aumentar o tamanho do músculo. Isso naquela fase de aumento de tamanho, porque para manter já não é tanta proteína necessária para isso. Mas, portanto, a proteína é essencial para a vida, a proteína está na base dos músculos, a proteína, todas as enzimas do corpo são proteínas, portanto, qualquer reação que seja mediada por uma enzima, essa enzima é proteína. Senão a reação já não acontece. Portanto, são nutrientes essenciais. Mas o que é que é proteína? Lembra-se que quando falámos sobre os hidratos de carbono, nós fizemos uns desenhos de uns berlindos, não é? Pronto, hoje não vou fazer berlindos, hoje vou desenhar carruagens de comboio. E já vimos aqueles comboios enormes, não é? Com muitas carruagens e por aí adiante. Portanto, se fizéssemos um comboio enorme de muitas carruagens. Certo. Isto tudo aqui é proteína. Ok. E cada carruagem, cada carruagem é um aminoácido. Portanto, já sabemos que as proteínas são compostas por grandes moléculas em que cada uma é uma combinação de carruagens de comboio, não é? Certo. Que são os aminoácidos. Ok. Agora, há cerca de 20 tipos de aminoácidos diferentes. Mas o corpo, por exemplo, há aminoácidos que o corpo, se não ingerir hoje esse aminoácido, o corpo a partir de outros que comeu, ele vai fazer aquilo que precisa. Mas há 9 aminoácidos, entre os 8 e 10, dependendo da idade, se for uma criança, são 10. Portanto, mas há entre 8 e 10 aminoácidos que são os essenciais. Ok. Porquê? Porque o corpo, estes aminoácidos, eles não conseguem fabricá-los. Não pode fabricá-los. Não pode. Portanto, tem que vir a partir da alimentação. Ah, ok. Está bem? Ok. Portanto, isto é, vamos aqui à linguagem do comboio. Imaginemos que temos aqui uma carruagem que é de mercadorias, mas precisa de uma carruagem para passageiros. Certo. Como não comeu aquele aminoácido que é a carruagem para passageiros, o corpo vai buscar a carruagem de mercadorias, faz ali umas alterações, põe lá umas cadeiras e está bom. Certo. Portanto, o aminoácido essencial, carruagem para passageiros, não é essencial, mas o outro é essencial, porque se não tivesse aquele, não conseguia fazer nada. Ok. Está a ver? Portanto, agora, a questão toda com as proteínas veio no seguinte, é que a carne e o peixe e os laticínios e os ovos também, portanto, os produtos de origem animal, têm os aminoácidos essenciais em proporções parecidas com as nossas. E é normal isso, porque são animais, são animais. Portanto, têm esses aminoácidos em proporções semelhantes à nossa. Então, aí as pessoas disseram, ah, então, esses alimentos são os melhores para nós, porque são aqueles que nós precisamos, que têm os aminoácidos essenciais às proporções que nós precisamos. E agora, e o boi, onde é que ele vai buscar só se ele comesse um parceiro dele, não é? Ou outro animal. Não, mas o boi, onde é que ele vai buscar? Na grama, não é? No pasto. Exatamente. E aí, ele tem que comer muito pasto, não é? Muita capi, muita relva, não é? Para suprir aqueles aminoácidos essenciais, claro. E o elefante, vai buscar aonde? Mesma coisa, não é? É a mesma coisa. Portanto, os maiores animais da Terra são animais vegetarianos. São vegetarianos. Eles vão buscar. O facto de nós precisamos daqueles aminoácidos essenciais e que o outro animalzinho tenha aquilo, não quer dizer que eu tenha que comer um animal. Eu, hoje, sei que eu posso ir buscar esses aminoácidos essenciais aos produtos de origem vegetal. O que se pensava que não era possível. Exatamente. O pessoal dizia sempre que os vegetarianos não podiam, não. Sempre tinha que ter presença de carne. O meu filho, por exemplo, é vegetariano. Desde que nasceu. Ele já tem 13 anos e está a ficar quase à minha altura. E ele nunca comeu carne nem peixe. Claro que ele tem que comer proteína. Certo. Agora, onde é que nós vamos buscar essa proteína? Com os aminoácidos essenciais? Boa pergunta. Pronto. E vamos então ver. Olha, temos aqui, já vimos aqui que temos aqui uma mesa cheia das compras desta manhã. Temos aqui, no meio, já está a reconhecer, este até foi o pastor Bill que o comprou hoje na manhã. Pronto. É um feijão. Os feijões, o feijão é rico em proteína. Muito rico em proteína. Temos vários tipos de feijão. Qualquer tipo de feijão tem. Sim, sim, exatamente. Este aqui, este aqui são as lentilhas. São as lentilhas. Temos aqui, por exemplo, o grão de bico, ou carbanzos. O grão de bico também. Estes todos são de uma família que é a família das leguminosas. Temos, por exemplo, aqui o mais rico deles todos em proteína é este. Este é o mais rico deles todos e é o mais pequenino. O que é isso? É o soja, não é? É soja. A soja é um feijão. Hoje fala-se tanto de soja que é um feijão que está aqui. Está a ver? Um feijão pequenino. Este feijão de soja pode ser tratado de uma certa maneira e produz esta bebida que está aqui, que é o leite de soja. E se nós virmos a composição do leite de soja... Então tem proteína aqui? Está cheio de proteína. Igual ao leite. Este é igual ao leite. E este ainda está enriquecido com outras substâncias boas. Por exemplo, este leite que está aqui tem, por exemplo, as gorduras ômega 6, ômega 3, etc. E é um leite que tem tanta proteína como tem o outro. Por exemplo, outra substância que tem proteína que é um derivado, por exemplo, aqui do grão. Nós temos aqui a pasta de grão, que é o húmus, que é rica em proteína também. Claro, para quem ainda prefere comer laticínios, temos, por exemplo, aqui é o queijo fresco, não é? O queijo fresco também tem proteína. As oleaginosas, temos aqui, por exemplo, eu vou tirar só aqui algumas. Temos amêndoas, temos amêndoas, temos aqui uma amêndoa, temos as nozes e as avelãs. Estes alimentos são ricos em proteína. Tem proteína aí também. Sim, tem muita proteína. Só que estes também, e vamos falar sobre eles na aula, sobre as gorduras, que estes também têm uma gordura em quantidade considerável. Portanto, não podemos comer muito disto. Não quer dizer que não devemos comer. Não, devemos comer, mas não devemos é comer muito destes alimentos. Portanto, vemos aqui vários alimentos que são ricos em proteína, especialmente os feijões, o grão, etc., o feijão de soja e os derivados. Eu trouxe aqui um, que é um alimento interessante. Este eu chamo-lhe os alimentos de transição. 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 Eu até o vou abrir porque tem um cheirinho interessante. Não sei se comeu. Já comeu. Já comeu. O que é isto? Olha, isto é uma salsicha. E cheira bem. Cheira exatamente como outra salsicha. É uma salsicha feita à base de quê? De carne? De porco? Não, não é. De soja, não é? Esta salsicha é feita à base deste feijão. É uma salsicha rica em proteína. Eu digo-lhe aqui, por exemplo, que uma salsicha, está aqui, e é muito importante ver, uma salsicha tem 9 gramas. E nós precisamos que um homem... Um homem precisa de 60 a 70, mas uma salsicha... Já 9. Ora, uma refeição só com uma salsicha, parece que não enche muito, não é? Normalmente as pessoas comem duas ou três, e temos só nestas salsichas, se uma pessoa comer duas ou três salsichas, tem aqui logo 27 gramas. Quase metade necessário diário, não é? Portanto, esta questão da proteína realmente é um mito. Certo. É um mito que ficou na cabeça das pessoas, não é? E por boas razões. Eu penso que as pessoas querem sempre fazer o que é melhor para as crianças, para elas próprias. E desde crianças são educados, olha, precisas de comer isto, senão não cresce. Não cresce. O facto é que crescem, mas têm que ter atenção em consumir toda a proteína que têm necessidade para aquele dia. Uma refeição, um almoço, que o senhor já tinha falado uma vez de um prato, imagina um prato, metade e depois a metade da metade. Sim, a regra das metades. Exato. Sim, sim. Então seria um quarto hidrato de carbono, é um quarto de proteína também? Não, sim, sim, exatamente. Vamos aqui, eu vou então fazer aqui esse tal prato. É a regra das metades. Exato. Eu partilho isto com quase todos os meus doentes. Já desenhei isto mais de mil vezes, talvez. Temos aqui o tal prato, não é? Pronto, redondinho. Eu digo até às pessoas, às vezes, eu digo assim, olha, compre uma caneta, um marcador e um prato lá em casa. Marca. Marca, aquele é o seu prato. Então, faça uma linha no meio, divida o prato em meio e depois uma das metades em metade. Certo. Bom, está assim uma metade meio, meio, mas pronto. Aqui vem o quê? Aqui vem as verduras, verduras, exatamente, tem aí, brócolos, tudo, as verduras e saladas. Tudo que seja verduras e saladas, para este lado é metade do prato para verduras e saladas. Agora, aqui neste quarto, ou neste 25%, metade da metade, não é? Aqui vem o arroz, que são os hidratos de carbono, ou a batata, ou o quê? A massa. Ou a massa. Normalmente, para nós, a cultura luso-brasileira, pronto, é o arroz, a batata ou a massa. E aqui neste canto, então, vem a proteína, que na maioria das pessoas é a carne e o peixe, mas eu começo, eu recomendo sempre aos meus doentes, olha, se está habituado a comer carne e peixe, sim, doutor, eu como carne e peixe todos os dias. Então, olha, vamos fazer o seguinte, duas vezes por semana, dois dias por semana, não comam nem carne nem peixe. Ok. Ah, doutor, isso eu consigo, eu consigo, isso nem é fácil. Então, nesse dia, olha, uma boa feijoada, com todos os legumes, etc., ou então um bom grão de bico cozido, ou ervilhas, eu não tenho aqui ervilhas, também é rico em proteína, portanto, uma boa feijoada. No outro dia, um grão de bico, etc., dois dias por semana, consegue? Ah, consigo, doutor. E conseguem, os doentes conseguem. E pouco a pouco, vão ficando cada vez mais vegetarianos, até que se um dia, se quiserem, e é o muito mais saudável, podem eliminar completamente a carne e o peixe, mas é um processo gradual, a pessoa tem que ganhar confiança, tem que se sentir bem, tem que ver o colesterol a baixar, porquê? Porque estes alimentos aqui, não têm colesterol, têm zero colesterol. Isto aqui tudo, à exceção um bocadinho do cottage cheese, do queijo fresco, que tem um bocadinho, porque vem do animal, não é? Este tem um bocadinho de colesterol, mas o resto, olha, tudo isto não tem colesterol. E as pessoas sentem-se melhor, sentem que estão a ver o colesterol a baixar, sentem que o peso está a começar a baixar um pouco, porquê? Porquê? Porque este, e vamos falar sobre a gordura, isto aqui não tem gordura, ou tem muito pouca gordura, enquanto que a carne e o peixe têm muita gordura. Embora tenha a proteína, mas vem juntamente com a gordura, senão pode separar a proteína da gordura, não é? Exatamente. Portanto, as pessoas, assim, pouco a pouco vão ganhando confiança e vão se sentindo melhor, vão vendo o peso a começar a baixar e sentem-se melhor e então estão motivados a fazer mais mudanças. Será que eu posso saber se eu estou comendo ou proteína a mais ou a menos? Acontece uma coisa que seria uma indicação para mim que eu estou comendo ou proteína a mais ou proteína a menos? Por exemplo, há uma vez ouvi dizer que se eu como proteína a menos, me dá vontade de comer açúcar, é verdade? Não, não. Isso nunca está a ouvir. Mas que eu saiba, não. Que eu saiba, não. Mas existe alguma coisa para o senhor saber? Se consumir proteína a menos, não consegue aumentar de peso, por exemplo, não consegue construir músculo e a pessoa tem sempre, tem a tendência a ter menos musculatura, um menos força. Se consumir proteína a mais, normalmente as pessoas até nem sentem nada, mas se põe uma sobrecarga grande nos rins e quem consome proteína a mais tem maior risco de ter, por exemplo, pedras renais e também de ter maior risco de osteoporose. Portanto, osteoporose, que é um enfraquecimento dos ossos. Porquê? Porque a proteína a mais parece que está associada a um roubo de cálcio aos ossos. Então, a proteína rouba cálcio aos ossos e a proteína é expelida na urina. Então, proteína com cálcio na urina tem tendência a formar pedras e está a roubar o cálcio aos ossos. É por isso que em populações do mundo em que há um consumo muito grande de proteína, especialmente proteína de origem animal, são os países que têm mais osteoporose, que é ossos fracos, ossos rendilhados. Agora, mas se a pessoa está tirando a proteína do feijão, é difícil comer tanto feijão que vai causar proteína a mais, não é? Exatamente. Tem que comer um caminhão quase de feijão, não é? Exatamente. Olha, por exemplo, na América do Norte as pessoas consomem em média cerca de 140 a 150 gramas de proteína por dia. Porquê? Quais três vezes a mais do que necessário. Exatamente. Porquê? Porque eu como, por exemplo, 100 gramas de carne de bife. 100 gramas de carne de bife. 100 gramas de tamanho assim? É, sim. Uma coisinha assim. Uma coisinha assim. Já tem aí uns bifes de half a pound, não é? Portanto, meia libra, não é? Mas 100 gramas é um bife assim pequeno. Certo. Isso tem cerca de 26 gramas de proteína. Entre as 25 e as 30. Mas eu para consumir 30 gramas de proteína, por exemplo, se for de soja. De soja, certo. Este feijão em seco tem 33 gramas de proteína. Isto tem seco. Agora, se tiver molhado, tem cerca de 15, tem metade. Ah, ok. Eu precisava de comer 200 gramas de proteína para ter 30 gramas de... Desculpe. Precisava de comer 200 gramas de feijão para ter 30 gramas. Mas é assim, todos os alimentos que estão aqui têm proteína. Há exceção de algumas frutas que têm praticamente zero. Mas, por exemplo, o pão também tem proteína. O pão? O pão tem. Ah, sabia. Porque o trigo também tem... O germem do trigo tem proteína. Mas só que é em pequenas quantidades. Aqui, estas hortaliças também têm proteína, mas em pouca quantidade. É por isso que o boi e a vaca têm que comer muita relva, não é? Certo, certo, para conseguir. Mas todos eles conseguem. Então, o que eu sugiro é... Na regra das metades no pequeno almoço... No almoço, aquele canto ali para proteína. No pequeno almoço, consumir pelo menos 2,5 a 3 de leite de soja. Só, por exemplo, e vamos ver aqui... Então isso seria o que é um copo? Um copo. Um copo aqui. É um copo. Certo. Um copo deste leite, por exemplo, tem 7 gramas. De proteína. De proteína. As crianças gostam muito de leite. E de leite de soja também. O meu filho, por exemplo, lá em casa, assim como as crianças que bebem leite de vaca e que crescem e tudo gostam de leite de vaca, o meu filho gosta deste leite, por exemplo. Ele consome à vontade 3 copos disto por dia. Então já seriam 21 gramas. Mais o feijão, mais 3 ou 4 fatias de pão, que cada fatia tem cerca de 2 gramas, facilmente se chega àquelas 60 gramas. É claro que crianças precisam de mais, porque estão a crescer. Bebezinhos precisam de mais proteína, porque estão a construir o seu músculo. Mas quando se chega à idade adulta, então estabiliza-se por esses 60 a 70 gramas. É fácil chegar a essa. Então é isso que o senhor fala sempre de uma alimentação equilibrada, né? Equilibrada, exatamente. Equilibrada, que tem... Não é só concentrar em uma coisa só. Exatamente, sim. Mas aqui você está pegando proteína em cada um. Algumas, óbvio, em mais quantidade. Todas elas têm proteína. Todas elas têm proteína. Mas tem ali uma secção que tem proteína. Mas o resto também tem proteína, sim. Oh, very interesting. Muito interessante. Muito interessante. Então, nós estamos com 5 minutos para acabar. Então, eu só queria falar sobre a quantidade de gordura que não está presente nestes alimentos e que está na carne. Sabe que quando uma pessoa consome muita proteína de origem animal, por exemplo, a carne ou o peixe, não consegue, como disse há pouco, não consegue só tirar aquela proteína e deixar o resto. Certo. O que é que está a consumir também? A gordura. A gordura e outros nutrientes. Mas especialmente a gordura. E é essa gordura que começa a ser em excesso para nós. Sabe? É que nós não mais trabalhamos atrás de uma enxada. São poucas as pessoas. Trabalhamos atrás de uma... Caneta. De uma caneta. De um computador, não é? De um computador, etc. Fazemos muito pouco exercício. E a gordura que nós ingerimos, especialmente se for gordura de origem animal, e vamos ver isso na palestra, no programa sobre a gordura, essa gordura tem a tendência a bloquear o nosso organismo e a causar problemas grandes, aumenta o risco de cancro, etc. Portanto, pessoas que consomem proteína mais de fonte animal, essas pessoas têm maior risco de cancro, maior risco de doenças cardiovasculares, como, por exemplo, infarto de coração, acidentes vasculares cerebrais, e, portanto, essas pessoas estão em maior risco de doença. As pessoas que consomem as proteínas mais à base destes produtos que estão aqui têm menos doenças desse tipo. Uma delas é a diabetes, em que se consumir mais destes alimentos, embora sejam ricos em hidratos de carbono, porque o feijão também tem hidratos de carbono, mas em menores de quantidade, mas não têm gordura. Não têm gordura. Portanto, é uma alimentação muito mais saudável, é uma alimentação com menos gordura do que a outra, e é uma alimentação equilibrada e que evita muitas doenças. Eu aqui, quando estava a falar sobre estas proteínas, eu esqueci-me de lhe mostrar aqui outro derivado do feijão de soja. Como é que isto saiu daqui? É um processo simples. O tofu que é utilizado tem aqui esta substância branca, está a ver? É, é certo. Isto é como se pudesse tratar isto como se fosse a carne. Claro que não tem sabor. Agora, a pessoa, ao cozinhar, é que tem que dar o paladar, como quiser, pode pôr o alho, as especiarias, tudo isso, cebola, etc. Mas eu vou lhe dizer, por exemplo, tofu, este pacote dá para três pessoas, mais ou menos. Mas vamos ver que um, imaginemos que nós cortássemos este tofu em seis. Ok. Portanto, duas fatias. Ok. Vemos aqui que duas fatias teriam dez gramas. De proteína. De proteína. Portanto, duas fatias disso teriam logo dez gramas. Os meus filhos adoram tofu e eles facilmente comiam duas ou três ou quatro fatias, não é? Mas pronto, aí calma também. É preciso moderação. Porque senão também estamos a consumir um excesso de proteína. É claro que o corpo dá a volta àquilo. O corpo elimina o excesso e tudo isso. Mas pode deixar-se com elas ao longo de anos, não é? Nós estamos com apenas dois minutos. Não sei se vai dar tempo. Mas o corpo consegue distinguir entre proteína que vem de fonte animal versus proteína que vem de fonte não animal? Teoricamente, a proteína é igual. Claro que só varia nas porcentagens dos aminoácidos. Começa-se a falar de que o corpo poder começar a distinguir. Mas isso ainda não está bem claro. É claro que a proteína de origem vegetal tem outras proporções do que a de origem animal. E essas proporções é importante tê-las em consideração. Eu disse que esta proteína é completa. Isto quer dizer que tem todos os aminoácidos essenciais em quantidades razoáveis. Mas o resto dos feijões já não. E é importante combinar os alimentos bem. Ah, ok. Certo. Combinar. Por exemplo, e a regra é simples. Um feijão com um cereal integral tem os aminoácidos em proporções ideais. Isto é, feijão com arroz. E temos aqui, e se for um arroz integral, temos aqui este arroz. É um arroz castanho. Este, a combinação arroz com feijão tem os aminoácidos essenciais. Tem pão de broja dele. E o pão integral, por exemplo, com grão, pão integral, e nem é preciso ser a mesma refeição, pode ser em refeições diferentes, faz a combinação dos aminoácidos essenciais. Muito obrigado, Sr. Doutor. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por tudo o que o Senhor tem feito por nós. Pedimos que o Senhor nos dê a vontade, as forças de vontade, a sabedoria, para fazermos as melhores escolhas na nossa vida. Para que cada um de nós possa viver e viver com mais saúde. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém.